Classic Family Perdi o irmão dentro do jogo Não se engofre, não sofia Não sabia o que fazia, tava gato Foi levado pelo jogo Não vibrou na energia Eu te avisei pra ter cuidado com asfalto A fazer magia todos os dias Olo preto tá em dia Eu tô a voar e sem pedra no meu sapato A marca estampada que carregas no teu peito Agradeço e peço a Deus que tá bem Sou e ao quadrado Se eu bebo, se eu fumo Mas não é do meu dinheiro Mas não é do meu dinheiro Mas não é do meu dinheiro Se eu bebo, se eu fumo Mas não é do meu dinheiro Mas não é do meu dinheiro Mas não é do meu dinheiro O mesmo aconteceu com ela Agora quer voltar a pensar que isso é novela Tava cega sem tocar com o pano dela Não entendeu o processo do preview da estrela Estrela Mas não é do meu dinheiro Mas não é do meu dinheiro Mas não é do meu dinheiro Se eu bebo, se eu fumo Mas não é do meu dinheiro 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 Se eu bebo, se eu fumo E se eu fumo Só, se eu fumo Obrigado.